Choramento, 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 Choramento Trazamento, piranha, pode vir tu e traz tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Fica tranquila menina que tá tudo arregado Vai fumar, beber, comer, não vai foder com saudado Hoje vem te botar o titio, tá tudo descontrolado Essa capa de revista que quer parar do lado Elas querem o que eles têm, eles querem o que ela dá Você dá você quem até o dia é carinha Você dá você quem até o dia é carinha Essa é a tropa do DJ que vai te patrocinar Essa é a tropa do DJ que vai te patrocinar E se ela veio lá do rodo, patrocina ela Patrocina ela, eu quero é a xereca dela Se ela vem lá da denha, patrocina ela Patrocina ela, eu quero é a xereca dela Vem o juramento, piranha Vem o juramento, piranha Pode vir tu e traz tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Vem mulher Vem o juramento, piranha Vem o juramento, piranha Vem o juramento, piranha Pode vir tu e traz tuas colegas Vem o juramento, piranha Vem o juramento, piranha Vem o juramento, piranha Pode vir tu e traz tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Fica tranquila menina que tá tudo arregado Vai fumar, beber, comer Vem o juramento, soldado O que tipo do DJ tá todo descontrolado Essa capa de revista que quer parar do lado Elas querem o que eles têm, eles querem o que ela dá Vem o juramento, piranha Vem o juramento, piranha Essa é a capa do DJ que vai te patrocinar Essa é a capa do DJ que vai te patrocinar E se ela veio lá do rodo, patrocina ela Patrocina ela, eu quero é a xereca dela Se ela veio lá da denha Patrocina ela, patrocina ela, eu quero é a xereca dela Vem o juramento, piranha Vem o juramento, piranha Pode vir tu e traz tuas colegas Porque aqui não pode faltar xereca Vem mulher Chama, 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 chama a lorinha Chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a lorinha Chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema